Olá pessoal, meu nome é João Serafini, sou consultor de Facebook Marketing e sou professor da Estúdio Online. Já formei mais de 500 alunos nos últimos dois anos. E hoje eu estou aqui para falar de um estudo de caso de um salão de beleza que foi inaugurado aqui em Brasília e que com 275 reais de verba no Facebook, conseguiu um faturamento de 6.500 reais. Como isso foi possível? Eu vou contar para você agora. Pessoal, no início nós tínhamos dois problemas. O primeiro é que a empresa não tinha uma página ainda no Facebook, então nós tivemos que criar isso e a gente não tinha audiência. O segundo problema é que a verba disponível para a gente gastar a pouca, era em torno de 300 reais. Então o que a gente pensou? A gente procurou saber da cliente, além do público-alvo, o que ela tinha de repente para ofertar promocionalmente para esse público, para a gente conseguir ser bem agressivo de início. E ela nos comentou que ela tinha cinco pacotes de produtos com preços acessíveis e com valor agregado muito alto. Então isso foi um grande facilitador. Mas o grande segredo dessa campanha, que nos deu esse resultado tão legal, foi a segmentação do público. No Facebook a gente fez um anúncio para cada pacote de produtos. Nele a gente discriminou um público que de fato teria condições e realmente teria interesse de consumir aquele pacote de produtos. Então por exemplo, a gente conseguiu segmentar lá mulheres que trabalham no serviço público aqui de Brasília, que faturam ou ganham em termos de salário mais de 8 mil reais, pessoas que se relacionam com produtos de luxo, por exemplo, carros de luxo, joalherias e tudo mais. Isso tudo o Facebook consegue fazer para a gente. Então a gente fez uma segmentação bem caprichada para que a gente tivesse um resultado melhor. O resultado é que a gente conseguiu trazer 55 clientes para dentro do chão de loja em 4 semanas, com uma verba de 275 reais. E aí a gente conseguiu, pelo ticket médio de 120 reais, a gente conseguiu trazer esse resultado. O que foi muito bom de início. E a gente salienta que o retorno é muito direcionado e muito relacionado também com o investimento. Então se você tem um investimento baixo, você tem um alcance de audiência baixo e com certeza você tem uma chance menor de ter um alto faturamento. Então quanto mais você investe, mais gente você alcança e com certeza mais resultado você tem. Isso nós admonestamos para a cliente e na próxima rodada de anúncios ela já se prontificou a investir o dobro. Então isso foi bem interessante e a gente conseguiu um resultado positivo. Pessoal, daqui mais ou menos uma semana eu vou soltar mais um estudo de caso e compartilhar aqui com vocês. Tá legal? Um grande abraço e uma ótima semana para vocês. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.